Sou louco feito né, da sua boca, eu quero ver esse amor, viaja em mim Voltamos aqui a parte 8 da vida da dupla Zezé de Camargo e Luciano O quinto álbum teve grandes sucessos, como Pão de Mel, composição de Zezé de Camargo e Luciano Vem Ficar Comigo, composição de César Augusto e Rinaldo Barriga E também Zezé de Camargo E o grande sucesso Sem Medo de Ser Feliz, composição de Zezé de Camargo Mina Venena, composição de Ritchie e Bernardo Villena Sucesso gravado por Ritchie ainda em 1995, apresentaram uma série de shows juntamente com as duplas Chitãozinho e Chororó e Leandro e Leonardo, chamada Amigos, pelo especial de fim de ano na Rede Globo Que durou até 1998 Sem Leandro, falecido no dia 23 de junho do mesmo ano Em 1996, a música Sem Medo de Ser Feliz Entrou para a trilha sonora da novela O Rei do Gado No mesmo ano, lançaram o sexto álbum de carreira E os sucessos desse disco foram Indiferença Composição de Zezé de Camargo Preciso Ser Amado Composição de César Augusto Pisca Quando a gente ama demais Vivendo por Viver Música de Cobel e Márcio Breik Regravação de Roberto Carlos A canção Preciso Ser Amado Foi originalmente gravada pela cantora Jaine Com o nome de Preciso Ser Amada Terminando aqui A parte 8 E logo voltando com a parte 9 com vocês Um abraço a todos Música de Abertura 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 Já falei pra você